A de abacate. Abacate começa com a letra A. A de açaí. Açaí começa com a letra A. A de amora começa com a letra A. A de abacaxi. Abacaxi começa com a letra A. A de acerola. Acerola começa com a letra A. A de ameixa. Ameixa começa com a letra A. A de amendoim. A amendoim começa com a letra A. A de avelã. Avelã começa com a letra A. A de aracaboi. A aracaboi começa com a letra A. Muito bem!